Boa tarde, presidente, novos vereadores, todos que nos acompanham aqui no plenário, nos assistem pela tradição. Gostaria de pedir ao Vitor, ao Evandro, hoje lembrando o nome dos dois aí, não é mais a Mari. Pode passar o primeiro slide aí? Esse primeiro slide aí foi uma articulação que nós fizemos a pedido do CAEPS, do Padre Edson, o que vem acontecendo lá. Estava aquela situação, está tombado, não está tombado a paróquia de Santo Antônio. Houve o embargo de uma obra, e é onde a gente articulou para estar levando todos os envolvidos. Estava a Porçane, o Edinho, a secretária da Cultura, Tereza Tellaroli, a Alessandra, que é do Confara, Sala de Obras, a Renata Bratfischer, tudo para resolver essa situação. E também a presença do vereador Marquesi, que participou dessa reunião. Então, por que essa reunião com todos? Para decidir se estava tombado ou não estava, porque estava tendo essa obra, essa obra que está sendo feita lá, Luizio. foi embargada. Mas já se articulou tudo, foi feito o projeto, já deu entrada na Prefeitura para dar continuidade nessa obra, e também foi pedido ali uma remodelação, Marquesi, de toda a iluminação, porque aquela iluminação que foi feita está muito fraca lá, então isso aí já foi pedido também, essa iluminação. Em questão do tombamento, isso aí já está sendo resolvido. Como está tombado, Marquesi? Você sabe, você frequenta há muitos anos lá, como nós frequentamos também, que a estrutura a estrutura está afundando. Então, como está tombado, nós passamos também o contato das pessoas que podem estar entrando, fazendo uma solicitação da Lei Rouanet, para estar buscando recursos. Já passamos lá para o César, para o pessoal, para estar fazendo esse levantamento e buscando recursos lá da Lei Rouanet. Fica mais de um milhão, então, se está tombado, tem direito, e o pessoal está se organizando para buscar esse recurso, para fazer essa obra aí de recuperação da Paróquia Santo Antônio. O próximo slide, essa aí da Vila Standard, tem uma demanda nossa aí, do ano passado, do presidente, que é a continuação da rua Padre Manuel da Nóbrega. Ali, como vocês podem estar olhando as imagens, tem cadeirantes, tem pessoas com próteses. É um trecho que faltou da Padre Manuel da Nóbrega, de uns 200 metros. Conversando com o prefeito Edinho, ele falou, virador, isso aí não tem como, tem que fazer um recape geral ali mesmo. São quase 200 metros ali, tem pessoas com próteses ali, que não conseguem mais um mercadinho, porque não conseguem andar nesse trecho aí da Padre Manuel da Nóbrega. O próximo slide aí. Esse aí é na Vazfilha, com a Rubens Alves Oliveira, lá no Biagione. É bem na Vazfilha ali. Conversamos já com a secretária de obras, lá atrás, com película, e estão essas condições lá, água parada, como vocês podem estar olhando ali. É um postamento de água, aquele lodo verde, é buraco para adentrar a Vazfilha. Então, conversamos com a secretária, falou que aí mais uma semana estará resolvendo a situação. Próximo slide aí. Aí sim é onde que eu gosto de falar. As piscinas da ferroviária. Estivemos ontem lá, conferindo o que a gente já tinha relatado aqui, umas coisas que estavam faltando. Onde que eu estou agachado, aí a piscina semiolímpica, faltava aí as argolas ali, onde que vai as raias, já foi instalado. A outra foto ali é a ácida das piscinas do Biribol, onde que eu mostrei nas sessões passadas, que tinham colocado, presidente, uma ácida ali que não ia aguentar. Mas o pessoal de obras da prefeitura esteve lá e já foi colocada a nova asse lá, agora perfeito, tudo ok lá. Próxima. Essa aí na Santa Angelina, lá na Euclides dos Santos, de fronte ao número 180. Agradecer a todo o pessoal do DAE, ao Fernando, ao Brás, de Lorge. Essa obra aí foi feita, um reparo, na garagem do munícipe. E fazia uma semana aí que ele não conseguia estar saindo da casa dele. Conversamos lá com o Fernando, no dia seguinte já foi feito o reparo. Agradecer a todo o pessoal do DAE aí. É a casa do padre, Elton. Mais a última demanda aí. Vila Gaspar. Essa é muito importante, falar da Vila Gaspar. Por quê, presidente? Essa obra é desde o primeiro mandato. Foi onde teve que ela parou, por causa do que teve que buscar aquela doutora, para levar ela nos prédinhos. E hoje são 130 metros aí da José Francisco da Silva Marquesa. Essa obra são 30 metros que vai ligar lá o Poço Saulo. Já passou o BGS, passou agora o Imprima. O Imprima, por causa da chuva, é tipo uma cola, para não ter infiltração por causa do tempo de chuva. Agora só falta passar. Vim com outra cola e vim com a base asfáltica aí. Uma vez por toda, por fim, essa obra aí de mais de 130 metros que vai ligar lá no Poço Saulo. Tem mais tempo aí, presidente? Então, obrigado, presidente, pelo tempo que passou aí. Teria mais uma aí para mim passar, mas nós passamos na próxima sessão. Obrigado, João Clemente, por ter ficado até o momento aí vendo as emendas nossas aí. Obrigado. Obrigado, João. Obrigado, João. A CIDADE NO BRASIL